Fala galera, vou estar mostrando aqui pra vocês como é que se faz um enxerto de laranja-minho com limão Então galera, vocês vão estar pegando um galho desse, um galho novo, que esse daqui é mais fácil de pegar Vão estar cortando com alicate de palda, mais ou menos aqui Vocês estão vendo esse broto galera? Aqui vai nascer tudo em os olhos se vocês fazerem bem feito, como eu vou mostrar agora Agora aqui, vocês vão estar cortando no meio Cuidado pra se cortar Vocês tem que abrir mesmo galera, até no meio E aqui galera, vocês vão estar pegando aqui Devantar galera, deixando bem fininho De acordo com a grossura do, da galinha que vocês estão pegando Vocês tem que deixar nesse caudo aqui, bem verdinho galera Porque ele é bem mais fácil de pegar, se você não fizer isso, ele não pega Estão vendo aqui ó, agora eu vou fazer a colagem dele Medir o tamanho aqui Vou estar colando agora galera Deixe-me pouco grosso, mas aqui saia vinha aqui ó Assim ainda mais pra ele colar mesmo Olha galera, vocês vão estar pegando ó Não acorda se não é um plástico E vão estar enrolando Pra ficar bem pregado com muita força Pra ele colar mesmo Então galera aqui ó Vocês vão estar pegando a cordinha Vão prender pra não soltar E galera, vocês fecham aqui ó Pra não bater umidade mesmo E com esse papel umidade ela apodrece Faço um papel firme galera Porque esse papel firme, ele encola mesmo Vocês amarram Pronto galera Esse daqui, esse enxerto aqui É chamado fenda Se vocês gostaram Se inscreva-se no canal E aperte o sino aí E compartilhe Pra fortalecer o canal e crescer aí Tamo junto galera E aí Tchau